Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu vou fazer mais um unboxing da Best Box Club. Essa daqui é novembro e dezembro em uma caixinha só. Antes de eu começar, clique aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e dê seu joinha. Bom, se você não conhece a Best Box Club, é uma caixinha de beleza por assinatura que tem três planos. O plano mensal, o plano semestral e o plano anual. Em qualquer um desses planos, você recebe todo mês na sua casa uma caixinha como essa que eu mostrei no começo do vídeo, repleta de produtos, seja produtos de maquiagem, produtos pra pele, produtos pra cabelo, enfim. E se você quiser assinar a Best Box pra receber esses produtos na sua casa, eu tenho um cupom de desconto que vai te dar 10% em qualquer um dos planos. O meu cupom é NINA3122. Então vamos lá, vamos começar com os produtinhos. Vamos, esse aqui é o primeiro, que eu achei muito lindo. É uma bucha, gente. Olha que bucha mais linda e mais cheirosa. É sério, uma bucha muito cheirosa. Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa pra tomar banho com ela, eu tenho dó de usar, porque ela é tão bonita que dá vontade de deixar de decoração assim, né? Ah, e ela é da The Body Shop, também tem esse detalhe. O próximo produto é este aqui. Bromélia, loção corpo e mãos. É da L'Occitane Brasil. Gente, os produtos da L'Occitane geralmente são muito bons. Os melhores hidratantes que eu já usei na minha vida são da L'Occitane, sério. Gente, que cheiro maravilhoso. É um cheirinho de fruta. Não sei explicar, mas é muito refrescante no corpo. Realmente, eu amei. Tenho certeza que vai acabar bem rápido esse produto. E a validade dele é pro mês 9 de 2023. É uma validade excelente. O próximo produto é este aqui. A marca é Piatan Natural. É um produto vegano, que pra mim já conta muito. É um desodorante Rolon, sem alumínio, renova. Tapioca, mais romã, mais melaleuca. Gente, tapioca, mais romã, mais melaleuca. Achei muito exótico. É 91,05 natural. Sem triclosan, sem parabéns e não mancha a roupa. Definitivamente, o cheiro que predomina é o cheiro da melaleuca. O que já é de se esperar, porque é o cheiro mais forte, né? Dos três, entre tapioca e romã, enfim, a melaleuca se sobressai. Achei muito interessante a melaleuca no desodorante. Porque pra quem não sabe, a melaleuca tem como característica evitamantes na pele. Então, o desodorante de melaleuca pode ser muito útil. A validade dele é 27 de 10 de 2022. O próximo produto é este aqui. Cosmobelly, dermocosmético, sabonete facial, cranberry, todos os tipos de pele. Antioxidante, purificante, revitalizante, suavizante. De aparência ele é padrão, não sei se dá pra ver aqui, mas é tipo um sabonete normal, transparente, enfim. A validade é pro mês 12 de 2023. O próximo produto é este aqui, da marca Terra Amor. É um escaldapés. Hum, que interessante, gostei. O negócio é o seguinte, não estou conseguindo abrir isso aqui. E estou com preguiça de ficar tentando muito, então não vou abrir. E é isso, é um escaldapés. Obrigada, Brasil. O próximo produto é este aqui, da marca Terra Amor também. Eu gosto bastante dessa marca porque os produtos são bem naturais. Máscara facial, argila rosa e camomila para todos os tipos de pele. Combate acne, reduz oleosidade, ajuda na remoção de toxinas, favorece o clareamento da pele, trazendo brilho e maciez. Modo de uso. Coloque uma pequena quantidade de argila em um recipiente. E acrescente água até atingir uma consistência pastosa. Aplique por todo o rosto e retire com água antes da secagem do produto. Aproximadamente 10 minutos. Uso externo. Não coma argila rosa. Isso não é saudável. Vai te fazer mal. E a validade é para o mês 10 de 2021. O próximo produto é este aqui. É um corretivo da Fenty Cosmetics. Eu gosto bastante dessa marca também. E achei muito bonito esse jeitinho aqui do corretivo. Passei um pouquinho na mão. Eu não consigo reparar a diferença de cor. Então acredito que essa seja a cor ideal para a minha pele. Mandaram muito bem em base de box. Mandaram a cor certa do corretivo. E a validade é para o mês 1 de 2022. O próximo produto é este aqui. Soul Shine. Cera facial com oxigold. Nossa gente, é um sérum brilhante. Real. Tem brilho dentro desse sérum. E eu vou usar. Eu vou usar. Ação Ultra Repair. Todos os tipos de pele dermatologicamente testado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu adorei esse aplicadorzinho assim que só aperta, sabe? Acho bem fácil de aplicar. Ele é bem cheiroso e deixa tipo um certo glowzinho, sabe? Umas partículas de brilho. Deve ficar bem interessante na pele passar isso aqui antes da base, hein? Deve. A data de validade. Não sei se não tem ou se tá muito pequeno e eu não consigo enxergar. Mas enfim, se tá muito pequeno e eu não consigo enxergar é porque eles tinham que ter colocado uma data de validade maior. Porque data de validade é uma coisa que tem que estar grande. Porque todo mundo tem que enxergar a data de validade porque a gente não quer usar produto vencido. Porque produto vencido faz mal pra nossa pele e isso não é legal. O próximo produto é este aqui. Faces. É um blush. Vamos ver a cor do blush. Olhem, olhem, olhem como ele é. Ele é assim. Achei bem bonita essa cor. É uma cor que eu gosto e é uma cor que eu vou usar. Na pele eu gosto mais de blush assim, mais escuro ou mais puxado pro laranja. Eu geralmente não uso mais rosa. Eu acho que não combina muito com a minha pele, enfim. A data de validade dele é pro mês 3 de 2023. O próximo produto é este aqui. Linfa das Águas. Sabonete da Lusitane Brasil. Gente, eu adoro essa marca de verdade. É uma das minhas marcas preferidas desse Brasilzão. Gente, olha que sabonete bonito, pelo amor de Deus. Ele é uma flor. Uma flor muito linda, meu Deus do céu. Eu amei esse sabonete. Eu adoro, né, quando sabonete é bonito assim, porque não dá vontade de usar. Ao mesmo tempo que dá vontade de usar, porque ele é mega cheiroso. Ele é real, mega cheiroso. Ao mesmo tempo não dá vontade de usar, porque ele é muito bonito. Dá vontade de guardar de decoração. E a validade é pro mês 6 de 2023. O próximo produto é este aqui. Biografia da Natura. É um desodorante hidratante corporal perfumado feminino. E é um produto bem grande, ó. 150 ml. Quem me conhece sabe que eu adoro um produto grande. Um produto assim, full size. Do full size mesmo, sabe? Pra representar, pra marcar a presença. Que é isso que a gente gosta. Enfim, vamos sentir o cheiro, né? É importante que é o cheiro. Aí, passei nessa mão, mas vou passar na outra. Porque eu tinha passado outro hidratante na outra mão. Pra não ficar misturado cheiro de hidratante. Enfim. Gente, já tem... Vieram dois hidratantes nas caixinhas. Muito cheirosinho, muito gostosinho. Tem meio que cheiro de bebê. Eu gosto de cheiro de bebê. Vocês. Acredito que sim. Quem não gosta de cheiro de bebê? Cheiro de bebê é tanto. O próximo produto é este aqui. É um lápis da marca Essence. Um lápis marrom da marca Essence. O próximo produto é este aqui. Cosmobelly. Essa marca não me é estranha. Tem alguma coisa que já vem nessa caixinha aqui dessa marca. Mas agora eu já não lembro mais o que é. Faz o quê? Cinco minutos que eu abri, mas eu já não lembro mais o que é. Enfim. É um filtro solar. FPS 30. É um filtro solar para o nosso rostinho. Ele é antioxidante, oil free, hipoalergênico, proteção contra luz visível, resistente à água para todos os tipos de pele. A validade é para o mês 12 de 2023. Vamos ver se ele tem cheiro. Cheiro nosso. Cheiro meu. Cheiro de todo mundo. Não. Cheiro no caso não está tendo. Não tem cheiro. É uma coisa assim sem cheiro. O que na verdade eu não acho ruim. Eu acho ótimo que não tenha cheiro nenhum. Porque vai passando rosto. Enfim. É isso. É nóis. E salve, salve Brasil. O próximo produto é este aqui. Esse produto é o grande motivo de ter brilho por toda a caixinha. Porque esse aqui é um glitter. É um glitter branco da Fendi Cosméticos. É um glitter. Está escrito que é uma sombra. Mas é um glitter. É realmente um glitter. Não tem como falar que não é um glitter. Porque literalmente minha mão está toda brilhando de glitter. Validade mês 1 de 2022. E por último, mas não menos importante, temos este produto aqui. Gente, vieram 3 hidratantes nessa caixinha. Não 1, não 2, mas 3 hidratantes. 3 hidratantes é muito hidratante. É hidratante para mais de metro. É hidratante para 2021 inteiro. Talvez boa parte de 2022. Quer dizer, na verdade não. Porque eu não sou muito econômica na hora de passar. Então sei lá. Daqui 6 meses já era os 3. É muito cheiroso. Tem um cheiro que é uma mistura de morango com flor de laranjeira. Com os negócios de frutas vermelhas. Enfim, gostei bastante. Acho que dos 3 hidratantes, o que eu mais gostei do cheiro foi este aqui. E a validade é para o mês 9 de 2022. Bom pessoal, por hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa caixinha. Lembrando que são duas em uma. Essa caixinha, ela representa os meses de novembro e dezembro. Por isso que veio esse tanto de produto. Mas enfim, adorei. Achei maravilhoso. Se você gostou também e quer assinar a Best Box. Utilize meu cupom de desconto que é NINA3122. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo meu cupom. Para você não se esquecer. E vou colocar também o site da Best Box para você fazer a assinatura. É isso. Se você gostou, me segue lá no Instagram. Deixa seu joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima. E até a próxima.